Olá pessoal, tudo bem? Estou dando para vocês aqui mais questões da prova do ETE 2024.1 vazadas aí de português, tá? Então fica ligado aí nas questões. Mais uma vez vou estar avisando para vocês que eu não vou estar resolvendo as questões, vou estar citando elas e aí vocês procuram ver qual a resposta correta, tá bom? Então vamos lá. A senhora alternativa em que a concorrência permal está incorreta. Então o aluno marcou a letra A mais uma vez aqui, ó. As Minas Gerais ficam ao norte de São Paulo. Não sei se é essa, você vai verificar aí. O sertões contribuiu bastante para a historiografia brasileira. C. Faz alguns minutos que estou esperando por você. E D. Vossas Excelências não sabe o quanto o trabalho foi difícil de ser realizado. E é um grupo de turistas passeavam de barco. De acordo com a concorrência, concordância verbal, qual delas é a incorreta. O aluno marcou a letra A, você vai verificar qual delas é a incorreta. Tá bom? Vamos lá com mais uma. A senhora alternativa em que a concordância nominal está incorreta. Nominal agora, tá? Lá na outra era a concordância verbal. Agora a concordância nominal. É necessária cautela na resolução de problemas. Esse fato aconteceu bastante vezes durante a viagem. Minha amiga ainda meio estranha desde que voltou das férias. Encontrou argumentos o mais fáceis possível. Não estamos sós. O aluno marcou a letra A aí como resposta, tá? Não sei se a resposta é correta. Se você curtiu aí esses vídeos aí com essas questões, deixa o like, pessoal. Ajuda o like, porque no like vai com que esse vídeo cheguei outras pessoas também, vocês dando esse like. Não esquece. Se inscreve no canal, compartilha. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.